O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Os fariseus se aproximam de Jesus para perguntar ao mestre qual era o momento, qual é o momento mesmo que o reino de Deus vai chegar em nosso meio, porque eles entendiam que o reino de Deus era a chegada triunfal de Deus e aqueles que eram de Deus estariam ali com ele. Não, a mentalidade não é esta. Nós precisamos primeiro compreender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o rei Jesus no meio de nós, é Jesus sendo o senhor da nossa vida, é nós proclamarmos o senhorio de Jesus naquilo que nós fazemos. O reino de Deus não é como os reinos deste mundo. O reino de Deus acontece na vida daquele que se rende a Jesus. O reino de Deus acontece naquele que entrega a sua vida para viver as práticas do reino de Deus. Não, não queiramos imaginar um reino de Deus fantasioso, mágico. O reino de Deus é vida transformada. O reino de Deus é vida entregue à causa do reino de Deus. Por isso, o reino de Deus, onde é que ele está? Ele está aqui, está ali, o reino de Deus está no meio de nós quando eu vivo Jesus na minha vida. Quando eu vivo e levo a vida em nome de Jesus. O reino de Deus está no meio de nós quando as minhas práticas, os meus atos condizem com as verdades do evangelho. Nós caminhamos no meio das trevas. Nós caminhamos no mundo perdido, pernicioso, maldoso. E no meio desse mundo, nós fazemos o reino de Deus acontecer. Quando eu sou fermento, quando eu sou sal, quando eu sou luz, quando eu testemunho aquilo que eu acredito. Às vezes as pessoas reclamam. Ai, padre, lá no meu trabalho o clima é tão difícil, o clima é tão pesado. Lá não tem lugar nem para viver bem, porque todas as pessoas ali são maldosas. Leve o reino de Deus para o seu trabalho. Não se azede, não se amargue. Seja a presença testemunhal de Deus ali naquele meio, em meio às trevas, talvez o seu trabalho. Às vezes na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua cidade. Não seja uma luz apagada. Seja uma luz viva. Você chega numa igreja, está ali a luz do Sacrário acesa. E ela diz, Jesus está aqui. Onde você estiver, você precisa ser como essa luz do Sacrário. Não brilhando, não chamando atenção para si, mas as pessoas vendo o seu testemunho de vida, vendo a sua simplicidade, sua humildade, vendo que você não fala mal de ninguém, vendo que você não cai nas fofocas que todo mundo cai, vendo que você não pratica as mazelas, aquelas maldades perniciosas, as pessoas colocando umas contra as outras, se entregando, entregando os outros. você não vivendo o que os outros vivem, mas vivendo com simplicidade e descrição o reino de Deus. Ali o reino de Deus vai estar. Ali o reino de Deus vai acontecer. O que nós precisamos é dessa força evangélica para testemunhar o reino de Deus. Porque muitas vezes, até quando pessoas se reúnem para falar de Deus, muitas vezes o reino de Deus ali não acontece. Porque os corações não se desarmam da maldade. Quando nos armamos da bondade de Deus e das virtudes evangélicas, ali o reino de Deus está presente. O reino de Deus está no nosso meio. Deus abençoe você.